O Direito à Literatura está de volta, prazerosamente, estamos discutindo a pane do suíço Friedrich Dürrematt. Para isso recebemos o professor de Direito da IMED de Passo Fundo, André Carinatrindade, e a professora da URGS, Catherine Rosenfeld. Catherine estava falando, então, do julgamento, enfim, podemos até falar como ela é interrogado, de como o direito, no fundo, a questão toda, quando eles interrogam e vão levando o sujeito para ele mesmo se incriminar, é só para mostrar, para mim, a crítica desse texto, e por isso que ele é tão importante, ele mostra o problema da técnica, quer dizer, esse dispositivo, né, que a gente pode falar, e que o direito é realmente um, foi sendo transformado numa mera retórica. E tanto é que o cara, que ele mesmo se convence que no fundo ele cometeu um crime. No final, ele está mais convencido do que os outros. É, sendo que a premissa é de que todos somos culpados, né, em algum nível todos somos culpados. Então, a partir daí, eles começam a investigar e descobrir qual é a culpa do nosso réu, cujo nome é Traps, que a tradução é armadilha, né, cilada também tem. Traps, armadilha, ou se a gente pega de maneira mais jocosa o alemão, aquele que deixa pegadas, né, cuja trilha a gente pode seguir. O que me chamou a atenção é a menção de personagens históricos, né, Savigny e um outro David Hölle, aliás, Hölle significa inferno, que teria escrito um livro sobre a prática da investigação. Bom, todos nós sabemos dos filmes, né, mesmo que as pessoas que não têm formação jurídica, que quando começa uma investigação, o investigador tem que dizer, né, você tem direito a calar, né, e tem uma série de direitos fundamentais que tem que ser observado. E nesse livro, o direito é levado ao nível tão privado, né, que ninguém diz quando, na verdade, começa o interrogatório, de forma que... Ele vai acontecendo naturalmente. Traps está, na verdade, já, né, o interrogatório está terminado quando o traps sequer percebeu o que começou. E o advogado diz para eles, não diga isso. Não diga isso, é fascinado. E antes de qualquer coisa, o advogado se encontra com ele, eles dão uma passeada antes de iniciar propriamente a janta, e o advogado diz para ele, confesse. A primeira conversa deles é assim, confesse. Mas eu não fiz crime, confesse, porque todos nós somos culpados. O mais recomendável, diante dessa corja, que somos nós, nós três, confesse, porque isso vai ser, vai lhe ser mais benéfico. Não, ele até diz um provérbio, assim, que me marcou. Ele diz, o caminho da culpa para a inocência é árduo, mas quem insiste na inocência não tem chance alguma de se sair. Então, eu fiquei pensando, mas o que isso significa, né? Tem aquele provérbio em inglês, né, innocence is a crime, né? Quem é tão inocente, que não é consciente do amaranhado, né, de culpas que nós trazemos dentro de nós, da complicação da vida em geral, da complexidade das relações em geral, esse realmente tem a maior chance de incorrer ao erro. Isso é o que acontece para aquele traps. Mas tem uma outra coisa que no livro também está muito claro, que a forma como ele é interrogado é quase uma matraca. Me lembrou um pouco o Kafka, a colônia penal, né? A forma do interrogatório e como aquela máquina que escreve a culpa nas costas do... Nas costas com pregos. Com pregos, com agulhinhas, né? Dizer para que, é diferente, diferente. Ou na mesma linha da colônia penal, aqui o que se inscreve é o nome dele no rol de culpados. A diferença com o juiz da colônia penal é que o juiz da colônia penal não julga, mas aplica a pena. E esses juízes do julgamento do Duhannmann, da PANI, eles não aplicam a pena, eles não aplicam a pena, mas se limitam a julgar o acusado, né? Teria essa contraposição. A Catherine, no primeiro bloco, falava, e eu também acabei falando sobre a questão da vontade, né? De que se decide como se quer. A Catherine falava, assim, do âmbito privado, cada um decide como quer. E se dizia, assim, o professor Luiz Alberto Vará brincava, assim, para explicar o problema do realismo jurídico, que é, não o realismo filosófico, o realismo jurídico, no sentido de que o que vale mesmo é a decisão judicial. Então, o Vará dizia que o juiz, nessa concepção, ele decide conforme sua barriga, sua unha do pé, enfim, seus desejos, seus humores. E essa peça vai mostrar com esse banquete, com essa escatologia, com o modo bizarro, pornográfico até, grotesco de comer, de que aquilo ali, há uma mistura ali das vontades, há uma caricatura da própria questão do decidir pela vontade, simplesmente, e aquilo de um certo, algo meio do antigo. Mas uma vontade hedonista e idiosincrática, né? Não a vontade no sentido nobre da palavra, né? Não, claro. O livre agir. A ideia que fica é que eles julgam como eles comem e como eles bebem. Isso, né? Essa é a sensação que o texto traz. E mais do que isso... E que o direito está à minha disposição. Eu faço com ele o que eu quero. E por mais que seja um simples conto, Lênio, em que não tenha nenhum grande detalhamento dos personagens, nenhum aprofundamento do nível psicológico, alguma coisa assim, a sensação que a gente fica é que se eles têm 90 anos e eles tivessem 20 ou 30, eles seriam absolutamente iguais. De que eles teriam esse mesmo tipo de comportamento, eles comeriam assim, eles beberiam vinho assim e eles julgariam daquele mesmo monte. E, sobretudo, toda essa inscrição, ela dá uma impressão de especulação alabés. São sujeitos que olham para o mundo ao nível mais ralo. Ou seja, o que eles veem são os clichês, os estereótipos, e até num determinado momento isso é feito explícito, né? Quando o Trappes diz, mas como é que vocês sabem, né? Vocês são verdadeiros mágicos, né? Uma total derisão da magia ou da genialidade do insight. Eles respondem, mas as coisas sempre acontecem da mesma maneira. Ou seja, todo julgamento é feito segundo os clichês, os estereótipos, né? Da experiência jurídica ao nível mais ralo, que não admite mais aquilo que poderia haver de nobre, né? Na prática da justiça, a distinção entre o bem e o mal. E aí o modo como se produzem os discursos jurídicos, né? Porque se constrói uma verdade, né? A Catherine ainda não desvendou o julgamento. Constrói uma verdade da qual o réu, que no início negava esse fato, se convence de uma maneira que é absolutamente incontornável. Tanto que depois vai ter um final fatídico. Mas ele se convence de tal modo da versão apresentada pelo promotor, que lá pelas tantas, quando o advogado vai interceder em defesa dele, ele diz, não faça isso. Está tão bonito e é tão convincente que eu aceito com prazer. É visto e ele até se... Ele tem um prazer quase erotizado, né? De ser o vilão, de ser um herói transgressor, né? Como a gente vê muitas vezes nos processos mais espetaculares, né? Que o acusado se sente, por um momento, ele é elevado ao nível daquele vilão negro. É isso. Isso tem sentido, né? Na bebedeira, na comilança, né? Isso faz muito sentido psicológico, né? Do ponto de vista psicológico, isso é muito provável. Mas o que... Um dos pontos agora me escapou o que eu ia dizer... Falar sobre a verdade também. A verdade jurídica, a verdade em termos de... Ou seja, há uma crítica também aí de que, no fundo, a busca da verdade que os juristas fazem... É a verdade que eles bem... É uma ficção. Que eles pressupõem desde o início, né? Exatamente. Então, é uma espécie de ficção que eles atribuem, né? Sem entrar minimamente... É um raciocínio finalístico. Finalístico que empurra, né? Então, era isso, né? Na verdade, eles submetem o acusado a uma espécie de tortura psicológica, né? Sob a qual, no determinado momento, ele quebra, né? Como o Kutzia, né? Que nós recebemos agora recentemente em Porto Alegre, diz nas suas palestras sobre... E nos seus romances sobre a tortura, né? O princípio da tortura é esse, né? Que o torturador já sabe do início da verdade que ele precisa. Ele vai empurrar com a dor, com o mecanismo, né? O acusado a admitir esta verdade. Tem uma do... A espera dos bárbaros, que me choca, que tem uma frase falando do Kutzia. Sim, em homenagem, que gosta tanto. Um dos primeiros romances que nós gravamos. Quando o juiz fica sabendo que estão torturando, ele diz que fazer quando a gente sabe que sabe, né? Isso. Que dureza é isso, né? Sabia, Catherine, e o André sabe, mas você não é da área do direito, que a grande maioria dos livros do direito ainda acreditam na verdade real, de que o juiz pode buscar a verdade real. Você sabia disso? É impressionante. É impressionante isso. Por isso que esse livro se torna tão importante. Sobre esse livro importante, Lênio, só para não deixar passar o registro. Quem fez a indicação do texto foi um amigo teu, Jorge Douglas Price, jurista da Argentina, que nos assiste pela internet. Ele quem sugeriu a pane, que é um texto que no direito praticamente não foi trabalhado no Brasil. Fiz uma pesquisa muito rápida nos últimos dias. Em um ou outro artigo, ele aparece como uma simples menção. Dois artigos deles do Raffaele de Giorgio, o italiano traduzido pela revista Veredas, acho que de Minas Gerais, em que só faz uma pequena relação, não é nenhum texto que trabalhe, nenhum artigo que trabalhe de fato esse conto. Mas em que se destaca essa relação do Duhann Mat com o direito. Digo isso porque nós gravamos aqui, fui eu que inclusive gravei o Juiz e Seu Carrasco, está nesse mesmo volume. Agora a pane e provavelmente na sequência Justiça. Esse é um romance que tem adaptação... Uma espécie de trilogia. É, adaptação para o cinema. Em que fica muito claro esse modo em como ele descreve o imaginário que se forma em cima do direito dos juristas e revela, de certa maneira, o grotesco do direito dos seus personagens. Vamos contar o final ou não? Claro, acho que é importante. Vamos contar o final. Rapidamente, estamos no finalzinho. O que acontece no final? Porque quem não leu o livro... Então, a trama elabora esse prazer perverso de tanto o rei como os seus acusadores, sentem nesse banquete, nessa orgia de comilança. E no final, o condenado à morte, simbolicamente condenado à morte, é levado para o seu quarto com o Carrasco. Mas o Carrasco, infelizmente, fica sentado nas escadas, não consegue subir. Então, ele vai sozinho para o quarto e quando de manhã os outros vão acordá-lo, eles o encontram enforcado na janela. E com isso, nós terminamos. Obrigado, Keter, obrigado, André. O tempo é da modernidade, o Direito e Literatura fica por aqui. No programa de hoje, falamos sobre a pane de Friedrich Dürmer. Acesse outros programas do site unicinos.br barra Direito e Literatura. Participe, faça sugestões, comentários. Facebook.com barra Direito e Literatura. Espero você no próximo encontro. Até mais.